No Mais Amigos, eu estou aqui ao lado do presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, meu amigo Manuel Linhares, que foi recentemente reeleito novamente à presidência. Eu queria falar um pouco sobre a questão do uso de aplicativos na área de hotelaria. De que medida a existência de aplicativo em hospedagem prejudica o setor hoteleiro? Ajudou, prejudicou? Primeiro, é um prazer falar com você, meu grande amigo, e parabenizar a maneira como você, o teu trabalho é referência hoje, não só aqui para o Eusebio, mas para o Ceará, que já está indo mais fronteira para o Brasil. Realmente, os aplicativos estão prejudicando muito a hotelaria. Eu te faço uma pergunta. Hoje, para dar um exemplo, o Airbnb, que é um dos maiores dele, que surgiu em 2008, lá em São Francisco, hoje é o maior hotel do mundo, que não tem nenhum hotel e nenhum apartamento. Mas por que tudo isso? Porque o hoteleiro gera emprego, o hoteleiro paga a sua carga tributária, e os aplicativos não geram nenhum emprego e não pagam carga tributária nenhuma. De que forma os hotéis têm a oferecer para fazer a frente a essa concorrência de aplicativos? Já estive esses dois meses, três vezes já, com o nosso ministro da Economia, e a sua equipe, mostrando para ele o quanto o governo está perdendo, não só o governo federal, mas o estadual e o municipal. Porque você sabe que hoje a carga tributária municipal é muito importante, o ISS, e esse dinheiro vão estar para o quê? Para a implantação de equipamentos novos, e o dinheiro federal e para a Embratu, para divulgar mais o Brasil. Como é que está o setor hoteleiro nesse momento, em 2019, no Ceará? O Ceará hoje é um momento muito diferenciado de outros estados. Por que diferenciado? Porque o nosso governador Camilo Santana, nosso prefeito Alberto Claudio, olha para essa indústria como deve ser olhada. Você sabe que há pouco tempo aconteceu a privatização do aeroporto, a Fraporte. Com isso veio o quê? Veio o rame da Gol, da Careme e é França. Depois de São Paulo e Rio de Janeiro, o estado que tem mais voo internacional é Fortaleza. Fortaleza hoje é exemplo para o Brasil como se deve trabalhar o turismo. É possível adiantar algum investimento na área de turismo para o município de Eusébio? Que novidades você pode já adiantar aqui para a nossa cidade? O que eu posso adiantar? Eu espero que seja divulgado pelo nosso prefeito, esse guerreiro, a Silom Gonçalves, esse cabra da peste que faz o Eusébio cada vez crescer mais. Eu espero que ele divulgue nesses dias uma grande dúvida que deve estar vindo para o Eusébio. Bem, gente, convencer aqui com o Manuel Linhares. Quem marca o nosso tempo faz história e a notícia passa por aqui.